Música Oi! Hoje eu vim indicar uma das melhores séries de comédia que já assisti na minha vida pra vocês. A série se chama Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy Schmidt Porém. E é uma série original do Netflix, ou seja, qualidade tá certa. A série conta a história da Kimmy que é uma das quatro garotas toupeiras Que são nada menos do que quatro meninas que foram presas por um fanático religioso em um bunker em uma cidade do interior Porque, segundo ele, estava pra acontecer o apocalipse E ele queria meio que salvar as quatro garotas do apocalipse Mantendo elas nesse bunker trancadas por 15 anos Todas elas acreditavam que realmente o mundo lá fora tinha acabado Mas sempre teve a Kimmy Que desconfiou de tudo que o cara contava pra elas E nunca acreditou de verdade que o mundo lá fora não existia mais Até que um dia, finalmente, 15 anos depois A polícia encontra o bunker e liberta as quatro meninas das mãos daquele maníaco A partir daí, cada uma tenta se readaptar ao mundo que elas achavam que nem existia mais E cada uma segue um rumo de vida diferente E a Kimmy, que é a nossa protagonista, se mudou pra Nova York e começou uma vida totalmente nova Ela não queria que ninguém soubesse que ela era uma das garotas toupeiras Porque viram notícia no país inteiro E ela só queria recomeçar a vida do zero E colocar em dia tudo que ela tinha deixado de fazer nesses 15 anos de vida A primeira coisa que a Kimmy faz em Nova York é encontrar um emprego Acidentalmente ela encontra um emprego, na verdade Que é de babá na casa da Jacqueline Que é uma ricaça daquele tipo bem típico de ricaça, bem fútil Que vive em crise existencial Porque o marido nunca para em casa e ela não sabe se termina com ele Perde todo o dinheiro que ela tem e todo o luxo Ou você continua com ele, mesmo sofrendo e sem ter um marido ao lado dela E fica vivendo de uma pensão mísera, né? Que na verdade é um dinheirão, mas ela acha que é pouco porque ela é milionária E a segunda coisa que ela faz é encontrar um lugar pra viver E esse lugar acaba se tornando o porão da casa da Lilian Que é uma velha super estranha Que vive bebendo e fumando E que segundo ela já até cometeu homicídios Mas ela é muito engraçada, ela é uma velha super legal O plus dessa história toda é que nesse porão que ela aluga Também vive o Tyrus Que é um homem E que é muito semestrela da Broadway Mas que a única coisa que ele consegue é fazer propaganda das coisas Desfantasiado por aí nas ruas Ou ser monstro em restaurante temático Então ela acaba dividindo esse porão Esse apartamento, aluguel e tudo mais Com o Tyrus Na verdade ela não divide Porque como ele não tem emprego fixo E ele não tem dinheiro E ela é uma idiota Ela ganhou uma baita de uma recompensa em dinheiro Pra poder sair do buraco depois que ela saiu do bunker Ela acaba pagando os meses de aluguel atrasado dele E aí ele ama ela Porque ela banca todas as despesas da casa A série faz um tipo de comédia muito óbvia A maioria das piadas é óbvia também E chega a ser um pouco inocente às vezes A Kimmy, ela acaba sendo tão inocente Depois desses 15 anos trancada em um bunker Que te dá vontade de entrar na série e dar uns tapas nela Mas ela é uma pessoa incrível E dá pra perceber Mesmo sendo uma coisa meio forçada Uma comédia meio óbvia Que as coisas que ela faz são totalmente despropositais Já que ela ficou trancada 15 anos em um bunker E ela não via o mundo como ele era há muito tempo Ela tem motivos realmente pra agir de uma forma estranha A tudo que ela vê Então ela acaba dando muitos foras Um atrás do outro E isso acaba sendo muito engraçado A série também passa algumas mensagens Importantes, assim, pra vida e pro ser humano Mas não é aquela coisa gritante Aquela coisa que berra Tipo, defendam os negros, defendam os gays Defendam os direitos humanos Não é aquela coisa que muita série tem forçada Que te impõe aquilo É uma coisa leve e engraçada Que vai acontecendo naturalmente ao decorrer dos episódios Tem uma parte em que o Taros encontra um emprego Em um restaurante temático E ele começa a se fantasiar de lobisomem nesse restaurante E ele nunca mais tira essa fantasia de lobisomem A cola e os pelos chegam a estar caindo E aí a Kimmy e a Lillian pedem pra ele Por que ele não tira essa fantasia? E quando elas perguntam isso Tá chegando, passando um casal com um bebê E eles querem descarregar alguma coisa do táxi Ou fazer alguma coisa E pedem pro Taros fantasiado de lobisomem Segurar o bebê pra eles E o Taros segura e sorrindo e tudo mais Bem feliz E enquanto ele segura a criança Aquela barba do lobisomem que já tá bem surrada Cai do rosto dele E quando os pais da criança olham pra ele E veem que ele não é um lobisomem sim Apenas um homem negro Eles tomam a criança do colo do Taros E saem correndo Aí o Taros chega pra Kimmy e pra Lillian e fala Eu prefiro continuar sendo um lobisomem Porque as pessoas me tratam melhor como um lobisomem Do que como um ser humano Eu confesso que depois que eu vi o trailer e algumas fotos Fiquei meio assim pra assistir Mas eu decidi dar uma chance pra série E assistir o primeiro episódio do Netflix Mas como eu digo Sempre tem essa macumba do Netflix Que te taca um episódio após o outro E eu assisti todos os episódios no mesmo dia Terminei a temporada no mesmo dia Me deu um torcicolo do caramba Mas a série te prende de uma forma que você não tem como levantar Da cama, do sofá de onde você esteja E sair pra fazer qualquer outra coisa Porque ela é muito engraçada Um fato se conecta ao outro Um episódio se conecta ao outro E você quer rir mais É uma coisa pura, uma coisa inocente É uma coisa leve Então você quer assistir mais Eu super recomendo essa série pra vocês O Netflix tá sempre aí pra provar pra gente Que não importa o que seja Sempre dá pra inovar Não importam quantas séries de comédia já existam no mundo Eles conseguiram fazer uma totalmente diferente Inovadora Com um tipo de comédia leve Divertido Diferente do que a maioria aborda Com piadas e um tema Um assunto Uma história diferente Por que que eu discuto tanto, cara? Mania de alemão A primeira vez que eu assisti eu ri muito Porque a abertura da série é uma paródia daquele vídeo Não sei se vocês lembram Mas é um vídeo que viralizou muito De um cara que tava usando uma bandana vermelha e tal E aí era alguma coisa que tinha acontecido nos Estados Unidos E ele falou Hide your wife, hide your kids Alguma coisa assim E aí fizeram um remix com esse vídeo Que passou no jornal do cara E aí fizeram um Uma paródia desse vídeo que viralizou Pra iniciar a série Então é isso Espero que vocês gostem da série Se vocês já assistiram Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre a série Aqui nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu joinha De se inscrever no canal Pra assistir mais vídeos desse estilo E outros estilos variados Mas o mais importante Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo Sugestões de séries que eu possa gostar de assistir E vir indicar para vocês Filmes, coisas do gênero E também sugestões de vídeos Que vocês possam querer ver aqui no canal Sobre qualquer outro assunto Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau